A gente fala agora sobre esporte, porque atletas de Três Lagoas, a gente vai representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares na próxima semana em Recife. A reportagem é do Isael Espíndola. Elas são estudantes em Três Lagoas, mas que estão se descobrindo no esporte. Antes, vamos apresentar essas jovens. Maria Eduarda da Silva Santos, eu tenho 14 anos e estudo na NGOMAP. Isabela Oliveira, 13 anos, Dom Aquino Correia. Devidamente apresentadas, essas jovens atletas conquistaram bons resultados no Campeonato Estadual de Atletismo, para atletas de até 16 anos, que foi disputado em Campo Grande. Maria Eduarda foi campeã na prova dos 80 metros com barreira e no salto triplo. Já Isabela Oliveira foi a quarta colocada no lançamento de dardos e bronze no arremesso de peso. Além das duas meninas, a Júlia Rebeck, que também é de Três Lagoas, vai representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares para alunos de 12 a 14 anos, já na próxima semana, em Recife, no Pernambuco. Este é o primeiro torneio nacional da Isabela. E a ansiedade já é grande nesses dias que antecedem a primeira viagem como atleta. Para aluno da Escola Estadual Dom Aquino Correia, este torneio tem como objetivo não conquistar medalhas, mas adquirir experiência. Primeiro, acho que eu prefiro melhor ganhar conhecimento e depois, quem sabe, em próximas competições eu ganhe medalha. Maria Eduarda, este já é o terceiro torneio nível nacional. A jovem vem evoluindo a cada competição e a expectativa neste campeonato em Recife é que ela traga para Três Lagoas alguma medalha. Minha expectativa é lá chegar, dar o meu melhor, tentar pegar medalha, estou treinando para chegar lá, pegar medalha, ficar entre as três e é isso. As meninas fazem parte da seleção de atletismo de Três Lagoas e treinam no estádio da ADEM, a Associação Desportiva Noroeste. Mesmo com pouca infraestrutura, essas jovens têm conquistado bons resultados. Sob a orientação dos técnicos Reinaldo Abrão e o Alex Neres, essas jovens têm colocado Três Lagoas em ascensão no cenário nacional, como pontua o técnico Alex. Treinando de uma forma correta, séria e as meninas já pegaram essa visão de que tem que ser assim e isso leva à colheita de frutos. Esses frutos foram colhidos lá em Campo Grande, fazendo com que elas nessa competição estadual se consagrassem ali dentro das melhores e conquistassem a vaga para a seleção sumatogracense para representar no Campeonato Brasileiro. São meninas de 12 a 14 anos que estão na transição da vida, de crianças para adolescentes, e estão se descobrindo no esporte. Elas sabem que as disputas em Recife serão mais difíceis. Por isso, os treinadores dosam as cobranças nos treinos. A gente sempre tem uma frase, né? Tem que treinar aqui, sofrer aqui, para quando chegar lá sofrer um pouco menos, né? Dar o seu melhor lá com segurança. Então a gente sempre fala para eles, faça o que você fez em treinamento, só que agora ali você vai ter um motivador maior, que é aquela adrenalina de competição e tudo mais. A frustração faz parte, mas para que não tenha a recorrência da frustração sempre ali de não ter entregue o seu melhor, ela é mais doída. Então a gente fala, leva ali o que você aprendeu, mas tenha certeza de que você está fazendo o seu melhor. Então eles vão para a competição, se ganhar comemora, chora. Se ficar em segundo lugar, que a gente fala que não é tão legal, né? Porque assim, o terceiro lugar, geralmente ele ganhou ali, nos últimos ele fica até contente, né? O segundo lugar, fala, pô, já podia ter sido campeão. Então a gente fala, mesmo assim, se você está dentro dos melhores, é porque você ali realmente demonstrou que você ganhou no treinamento e fez o seu melhor mesmo em competição. Os jogos escolares brasileiros para jovens de 12 a 14 anos ocorrem entre os dias 20 a 22 de setembro em Recife, Pernambuco.